Confira agora os assuntos que marcaram a semana no sistema FAET-SENAR. O Giroagro destaca a audiência da Federação da Agricultura FAET e sindicatos rurais com o governador do estado, Vanderlei Barbosa. Participaram também secretários de Estado da Agricultura, Indústria e Comércio e do Turismo, além de deputados e representantes da Frente Parlamentar em defesa do agronegócio. O superintendente da FAET fez um balanço das feiras em 2023 e mostrou os impactos positivos das exposições nos municípios. O governador disse que apoia o agronegócio porque a atividade promove desenvolvimento, gera riquezas para o estado e proporciona melhoria de vida para os tocantinenses. Ele fez um relato das ações do governo em prol do setor e garantiu apoio para os eventos de 2024. Só tenho que agradecer a sua participação, a sua ajuda. Eu tenho resultado com as mesmas e as feiras. O ano passado, eu consegui realizar 30 feiras e esse ano vai ficar 36 feiras. E não é preciso do apoio do governo e o governo que combina e empurra. Então, vai ter esse empregado do senhor que a gente leva para as feiras, sempre falando que é um governo que comba o que fala, o que promete. Para a nossa felicidade, foi o ano de maior sucesso das feiras agropecuárias do GEP, foi o ano de 2023. Então, governador, nós tivemos no ano passado aproximadamente um investimento de mais de 25 milhões de reais, envolvendo todos eles. Nós tivemos um giro comercial nos municípios de mais de 290 milhões de reais. Essa é a consideração que nós temos pelos senhores, que os senhores abrem uma porta para o desenvolvimento do estado. Isso nos alegra muito. Em 2023, foram realizadas 30 exposições agropecuárias, que atraíram mais de 700 mil pessoas e geraram negócios de 270 milhões de reais. Para 2024, a FAET e os sindicatos devem realizar de 36 a 38 feiras agropecuárias, com a previsão de movimentação financeira de 400 milhões de reais e um público previsto de mais de 1 milhão de pessoas. A FAET também reuniu os presidentes de sindicatos rurais para fechar o calendário das feiras agropecuárias em 2024. Os presidentes também trataram de projetos e ações para o ano. Os superintendentes da FAET e do Senar também participaram da reunião. O presidente Paulo Carneiro também cobriu a agenda, no início da semana, na reunião do Conselho Deliberativo do SEBRAE que ele preside. Ele participou ainda da abertura do segundo Farm Day, em Cariri, promovido por Fazendão Agronegócio, em parceria com o SEBRAE Tocantins. O presidente da FAET também recebeu no gabinete o prefeito de Tabocão, Wagner Teixeira, e o vice, Marcondes Pereira. O assunto foi parcerias do sistema no município. E durante a semana também foi realizada em Palmas uma reunião dos supervisores de assistência técnica e gerencial do Senar. Foram tratados de assuntos como alinhamento, planejamento e perspectivas para 2024. A meta é levar a TAG para 6 mil produtores rurais no estado do Tocantins. Na semana que vem tem mais. Acompanhe essas e outras notícias em nossas redes sociais. Até lá.